Gente, olha as lanchas, olha que legal que era ali Era pra mim ter finalizado, eu ia finalizar o vlog Só que tem tanta coisa legal pra eu mostrar pra vocês Nossa, tava lá na frente, a gente tem aquelas barraquinhas tomando água de coco Gente, eu acho que eu queimei minhas calorias todinhas Acho que eu queimei calorias de dois dias Exagero, né gente Legal Isso aqui é... É o que? É lancha? Barco? É pra eles, né? As pessoas do paciente, né? Gente, isso aqui é pras pessoas que têm deficiência entrar no mar É tipo um barquinho, isso aqui é pranchas Pranchas Olha que legal Gente, agora a gente tá chegando aqui na Praça dos Namorados A praia fica aqui atrás E aqui tem muitas árvores Gente, minha câmera tá meio embaçada, não liguem Tá? Gente, esses lugares bonitos, tudo que eu tô mostrando pra vocês Praia, praça e tal É tudo no meio da cidade, gente Carro pra lá e pra cá Pessoas trabalhando Andando E nós aqui O que nós pode Tá? Ai, ai, gente As bicicletas Ai, que legal Deixa eu gravar isso Gente Aqui tem as bicicletas que são de graça Não sei Eu acho que eu não sei se tem que colocar moedinha, alguma coisa E aí vocês pegam a bicicleta E pode passear Aqui Ah, tá Eu acho que você tem que ter o cartão Tá vendo aqui, ó Siga Encontre o cartão E passar o código Gente, aí você coloca o seu cartãozinho E aí você pode pegar a sua bike Pra você passear Tem a certa hora Depois de uma certa hora Ela trava Não anda mais A bicicleta, ela trava sozinha Tem os horários também Tem E aqui tem os lugares Que tem as estações de bike Aqui, deixa eu ver se eu pra vocês verem A gente tá onde? A gente tá Nossa, aqui, gente Olha Praça dos Namorados E a gente tá andando desde aqui, ó Olha, a gente tá andando desde a Praça do Papa Onde que era aqui? Onde que é as gramas? É Tudo aqui era água Nossa Tá caindo as partidinhas deles já Olha Gente, isso aqui, olha É o mapa mundi Só que Só que Ele tá Caindo já As pastilhas As pastilhas Nossa, que legal Essa parte aqui é o Brasil, né? Não Tô meio lerda Ok Vamos ver o que tá escrito aqui Prefeito Luiz Paulo Ele que é o prefeito aqui? Não, né? Eu devo ter morrido também Não Morrer Aqui a gente tem outro Outra parte do mapa É, outra parte do mapa Nossa, isso aqui é muito legal Deixa eu vir aqui pra ver Aqui tem a parte Peraí E ali a outra parte Vou subir lá pra vocês verem Tarta bermuda Gente, tem um Bob's aqui No meio da praça E esse Bob's é o Bob's mais antigo Que tem aqui em Vitória, né? Que tem aqui em Vitória E esse aqui é o quê? Gente, a gente acha que vai ter alguma coisa aqui Porque tem esse caminhão Tá tendo alguma coisa Movimento Brasil sem parasitose O que é parasitose? Ali, ó Sem parasitose Eu sei, mas o que é isso? Parasitose? Ah, é tipo aqueles As verminhas aqui, ó Acho que é isso, gente Não, tô andando mal ali Gente Quem ama comendo Bob's Só que eu não posso comer Bob's Quando estou de dieta Dieta do Samba, não? Oi? Dieta do Samba, não foi não? Do Samba, mas do Samba Eu e o Miguel pedimos um lanche E dividimos no meio Porque a gente vai até aquele Samba novo Que tá lançando agora Qual? Baratíssimo Normalmente tem um brinquedo Que legal Eu acho que é De skate Não, aqui é quadra De ping-pong Gente, eu acho que é lá Aqui é uma quadra de ping-pong Pode ir lá E é de que? De skate De skate Não, esse aqui é De skate Patinhas, skate Se você quiser andar de bicicleta também Não pode Acho que não, né? Já tá no seu Gente, tem um pessoal aqui Jogando ping-pong Tênis Eu não sei como que chama isso Perdoem que eu sou meio burrinha Acho que é tênis Olha Gente, a gente tá aqui na Essa piscina de skate Gigante E a gente vai finalizar o vlog Por aqui Tá? A gente vai finalizar o vlog Porque isso vai ficar muito grande Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Tchau